que estão chegando agora e principalmente para o seu coração e hoje adivinha onde é que a gente está aqui no Vila Aventura onde vai acontecer a conexão Gaia a maior conexão com a alma corpo espírito que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 aqui no Eco Resort Vila Aventura onde um grupo de pessoas vão estar juntos ancorando e levando justamente para a gente ajudar nesse momento que está todo mundo aí sem saber o que fazer né gente então por isso a gente está aqui hoje para falar sobre esse assunto quais os hábitos que a gente pode começar a adotar nesse momento e quem está aqui comigo é o professor Catamretá que vai estar na conexão Gaia e o Lucas do Vila Aventura para depois a gente fazer um tour aqui para mostrar para vocês um pouquinho do Vila Aventura então professor quais são os hábitos que a gente pode adotar nesse momento de transição que a gente está passando é essa pergunta é muito oportuna né é principalmente quando a gente conecta ela a palavra yoga né yoga o que significa yoga yoga do sânscrito vem do termo yuji yuji significa conectar é aquilo que une aquilo que conecta então a yoga é é aquilo que nos conecta aqui ao Supremo né então yoga nos proporciona uma conexão profunda de alma que somos com a alma individual a diva com a super alma o Paramatma que é a alma suprema então dentro do caminho do yoga existe o processo óptuplo do yoga uma das tradições do yoga é se chama raja yoga ou astanga yoga a yoga do caminho óptuplo né e o primeiro passo do caminho do yoga é e ama se chama e ama o primeiro passo desses oito passos começa com e ama significa literalmente morte a palavra significa morte mas é num sentido de que nós devemos abandonar hábitos que nos conduzem a morte maus hábitos né então o primeiro passo que a gente precisa dar abandonar é é deixar maus hábitos de lado né e ama então isso vai proporcionar que a gente adentre no caminho do yoga e quais são esses maus hábitos professor intoxicação são álcool drogas cigarro dormir tarde da noite acordar muito tarde da manhã pela manhã tudo isso proporciona um desequilíbrio na nossas bioenergias e elas diminui o tempo de vida que nós temos o excesso de trabalho também excesso de trabalho estresse o não contato com a natureza né você não sentir a energia telúrica da terra né dos espaços não pisar no chão né hoje em dia a gente tá muito isolado né a gente anda mesmo dentro de casa né isolado com sandálias com borracha né isso isola isso nos isola dessa energia telúrica da terra que é fundamental para nossa saúde né fundamental para nossa nosso sistema imunológico então todos esses hábitos que degrada o nosso sistema imunológico somos hábitos que nos conduzem à morte diminuindo a nossa duração de vida o primeiro passo é abandonar os hábitos segundo passo seria significa ni yama ni yama significa bons hábitos porque significa não morte ni significa significa sem e ama a morte então sem morte são os hábitos que a gente nesse segundo passo vai adquirir né que é dormir bem alimentação saudável dentro do conhecimento do ayurveda medicina tradicional indiana a gente vai entender que existe quatro pilares da saúde é o primeiro deles é a alimentação a gente tem que se alimentar bem a gente tem que se alimentar de maneira correta então evitar principalmente carnes pesadas gordurosas né se puder se tornar vegetariano ou pelo menos lacto vegetariano né consumir leite e derivados mas abandonar principalmente a carne vermelha isso também dificulta a nossa saúde porque a carne para ser digerida ela precisa de muito tempo então ela precisa de muito enzima açúcar gástrico e então trabalha muito demora muito tempo muitas horas às vezes até dias para que seja digerido um pedaço de carne isso tudo pode virar toxina depois que pode proporcionar um doença então uma alimentação saudável hábitos diurnos né saudável tipo acordar ver o sol nascer né meditação é um dos pilares também um dos quatro pilares da saúde então alimentação atividade física que aí entrou a prática do yoga é meditação também como uma prática de conexão com o supremo e eu falei alimentação também é uma das prática que a gente deve considerar como muito importante para a gente ter boa saúde né até porque é uma conexão com o divino né o sono é a conexão espiritual é através do sono que a gente se conecta isso é um sono de qualidade né com horas específica a gente não pode precisar dormir muito mas também não pode dormir pouco então tem ali os grandes mestres informam que seis horas é o ideal para uma pessoa descansar repôs energias e não mais do que isso seis horas no máximo de sono é o ideal levando em consideração todos esses hábitos de vida saudável então sono é alimentação é atividade física yoga e meditação nosso contato com o supremo é o segundo passo o Lucas tem uma pergunta para fazer para você professor a grande dúvida que fica qual é a diferença entre yoga e meditação muito interessante essa pergunta Lucas antigamente o planeta que vive e é dividido por tempos por elas né que são períodos de tempo né então nas áreas mais elevadas que a gente já viveu aqui no planeta como a era de ouro conhecida como satya yuga era da virtude yoga e meditação era uma coisa só era uma coisa só porque yoga como já falei significa conexão e essa conexão é feita através de meditação então você se conecta ao supremo através da prática de meditação então nas áreas mais elevadas e yoga e meditação são a mesma coisa porém no atual momento da nossa civilização da nossa sociedade onde o padrão baixou muito a gente vê que tem muitas pessoas que vivem uma vida totalmente desconectada da natureza do supremo e de si mesmo muita gente nem sabe quem é o que está fazendo não sabe qual é a sua real natureza não entendem que existe o aspecto espiritual da vida que é tão importante quanto o aspecto material material sim a gente precisa ter a nossa manutenção material do nosso corpo mas também a gente precisa manter nosso espírito então as práticas meditativas a prática do yoga ela vai nos proporcionar essa contemplação desse aspecto também importantíssimo para a nossa vida que é a vida espiritual então é basicamente essa diferença né então atualmente a gente precisa surgiram por conta da sociedade que está muito voltada ao consumismo ao consumo né o yoga teve que se ramificar para facilitar o acesso né acessibilidade de todas as pessoas todos os padrões de consciência né então aí surgiram sete grandes tradições do yoga onde onde a mais famosa aqui no ocidente é rata yoga rata yoga e professor conta um pouquinho o que que a gente vai fazer aqui na vila aventura aqui nos dias 19, 20 e 21 agora de março a gente vai estar fazendo a nossa conexão gaia né e onde a gente vai proporcionar né para as pessoas que estiverem conosco aqui justamente esse contato essa experiência essa experiência né com aqui nesse espaço maravilhoso do vila aventura né que tem essa energia telúrica muito forte eu tô aqui de tempos em tempos eu tô arrepiado você pode ver aqui que eu tô arrepiado essa energia teórica do local é essa energia da terra que nós precisamos essa comunhão como em terra com gaia que a gente precisa retomar que a gente perdeu perdeu porque a gente focou demais só na matéria e chegou agora a hora de agora a gente também reconectar 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 com o supremo através da mãe terra que ela tá aqui ela tá aqui disponível pra gente e ainda mais nesse momento ao qual o planeta tá passando por grandes desafios transformações época ao qual a gente tá vendo aí muitas notícias né dos hospitais enfim e a gente vai tá aqui no vila aventura com um grupo pequeno de pessoas ajudando a ancorar essa energia energia para que juntos a gente consiga elevar a frequência do planeta e nesse momento a gente vai comunicar vocês para que vocês estejam junto com a gente como como a gente vai estar aqui com um número pequeno de pessoas toda e qualquer ser da face da terra que tiver conectado com a gente vai fazer uma grande diferença porque gente só assim a gente vai conseguir conectar com essa camada tão importante que é a nossa camada espiritual essa energia espiritual que é a parte mais importante mas que para muitos é a mais esquecida e quando a gente conecta a energia espiritual através de uma oração e a gente já teve exemplos exemplos essa semana a gente teve alguns casos ao qual nós nos reunimos através do grupo do criadores de mudanças muitos pedidos de oração são feitos para nós então chega o pedido de oração a gente faz o que acontece professor em minutos é quase instantaneamente a pessoa a pessoa agora recupera porque existe uma egrégora né se forma uma egrégora com um com um direcionamento específico com uma intenção específica e tudo se renova né então é essa ideia aqui que vai acontecer no nosso encontro aqui da conexão gaia né forma essa egrégora de e essa comunhão com o planeta né com com gaia com terra com a mãe terra e trazer esse esse momento de cura né tanto para o planeta quanto para os habitantes do planeta terra então é isso gente a gente está aqui no Vila Aventura daqui um pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens para vocês e nós estamos chegando no nosso restaurante principal onde ocorreram a maior parte das refeições café da manhã almoço jantar esse restaurante ele tem capacidade para em torno de até 320 pessoas olha só gente aqui nós faremos as refeições da conexão gaia olha que lindo tudo no meio da natureza o restaurante é maravilhoso mesmo Silvana tudo aqui é maravilhoso vocês vão ver tudo aqui é maravilhoso olha só tem um espaço muito amplo e aqui tem todos os cardápios de alimentação né a gente vai separar também o cantinho especial para o grupo da conexão gaia dentro do salão olha os próximos né a gente separa as mesas com as plaquinhas para vocês então vai ficar tudo separadinho as conexão gaia que legal que legal o que mais que a gente tem aqui para mostrar pessoal vamos mostrar na sequência nosso tudo que mostra mais a vista panorâmica do hotel olha vamos 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 perfeito vamos lá então seguindo aqui é mais um anexo eu tenho uma recepção algum momento diferenciado que legal gente é muito lindo já vi que tem uma outra área lá atrás e aqui tem mais um espaço aqui nós temos a esquerda do centro de convenções que a gente chama o tom branco né que legal olha só vocês lembram quando a gente faz os vídeos tem algumas imagens que eu peguei olha só que lindo olha que lindo que é essa vista do do vila aventura ali à direita a gente pode ver a academia fica à disposição também aquela salinha sim uma vista direto para a piscina muitas muitas atividades e quem quiser já estar na sexta-feira a partir das 14 horas já pode fazer o check-in com certeza aproveitar as instalações porque as atividades da conexão gaia vão começar começar deixa eu virar agora aqui as atividades da conexão gaia vão começar a partir das 19 horas então tudo isso aqui vocês podem aproveitar é ficaremos imersos então venham preparados roupa de banho tudo aquilo necessário para relaxar até o final da tarde também boa se não quiserem relaxar tem pista de arvorismo paredão de escalada tem a própria pista de caminhada né que é bem no meio da natureza também a pista de caminhada então momento de conexão com a natureza vai permanecer mesmo domingo à tarde que bacana e foi bom você falar principalmente a questão da roupa né gente que nós precisamos roupas claras confortáveis não precisa de nada de é nada de muito como é que se diz frufru vamos dizer assim é tudo roupas confortáveis roupas claras nós temos surpresas para vocês tênis chinelo e roupa de banho que tanto faz a piscina a gruta não a gruta é por último a gruta é por último a gruta é especial vamos lá vou virar aqui para vocês continuarem assistindo o ae vó quero ver a gruta vou mostrar a gruta mas a gruta vai ser por último porque eu tenho eu tenho surpresa para falar sobre a gruta vamos lá eu vou virar aqui a câmera só para vocês olha só esse aqui é o nosso quiosque que fica ao lado da piscina o que que é o quiosque normalmente ele é alugado para jantares exclusivos jantares personalizados por exemplo coquetel comida de boteco sim então o quiosque ele fica à disposição para aluguel né legal e daí nos dias comuns dos cenários seranas tem os vestiários que o pessoal pode estar ocupando aqui também legal pode conhecer aqui dentro a estrutura para vocês darem uma olhadinha vamos conhecer vamos conhecer tudo aqui do Vila Aventura para quem não vai estar aqui com a gente já aproveitem e já conheçam o Vila Aventura para quando vocês quiserem estar aqui numa outra oportunidade vocês estarão conosco vamos lá olha só a estrutura então aqui é a parte interna do nosso quiosque aqui normalmente a gente monta a pista de buffet desse lado do outro lado quando tem uma lareira ali é mais aconchegante para formatar formato alimentação formato comidinha de boteco olha só que lindo agora olha só o que que é essa piscina essa aqui é a nossa piscina externa aqui na piscina externa na década de 90 ali quando era sítio da família era um lago né então era um lago e ali no prédio vermelho onde a gente vai passar ali também tinha um teatrinho da família vou mostrar para vocês a sala tarumã ai que legal vamos por aqui eva em perdedora viu só viu que legal vamos lá aqui a área da piscina tem também a área da piscina infantil não essa aqui é grande também é grande também olha aqui ela vai afundando gradativamente normalmente as criancinhas elas passam aqui na beira da piscina porque aqui é rasinho e ela vai afundando conforme a profundidade mesmo conforme entra que legal então é um projeto de prainha isso ai o Miguel já aproveitou bastante aqui ah que legal menorzinho aham um aninho ele já veio visitar o Vila Aventura ah que legal muito bacana aqui nós temos o bar da piscina onde ali no domingo à tarde também vocês vão ter disponível lanches, bebidas que bacana olha só tem um bar junto com a piscina e olha só o que que tem aqui nessa piscina uma fonte uma fonte linda fonte e na programação da conexão Gaia vamos virar aqui agora de novo na programação da conexão Gaia nós teremos muitas atividades principalmente a primeira delas que a gente vai fazer com vocês é um luau que depois o Gustavo vai nos apresentar o local onde a gente vai aguardar vocês com uma fogueira sagrada e o luau muito especial com muitos elementos surpresas vai ser claro vai começar assim olha já dando é aqui? é isso já dando um já relaxando desbloqueando colocando tudo no fogo indo embora aquelas energias que a gente precisa deixar ir e conectando com a natureza né gente os quatro elementos olha só um ponto onde eu pensei para a fogueira seria justamente esse a esquerda aqui onde a gente tem um gramado aberto vamos olhar aqui então onde é que vai ser aqui dá para mostrar também o redário para um momento mais relax de relaxamento paredão de escalada para quem quiser fazer uma aventura nós temos o paredão de escalada também e aqui a esquerda onde eu projetaria a fogueira vamos dar uma olhada aqui claro claro luau à noite eu particularmente prefiro a iluminação do vila justamente à noite perfeito eu acho que ele é bonito de dia mas ele consegue se superar na parte da noite pela iluminação eu percebi sim por conta da iluminação lindo lindo então aqui Gustavo que vai ser a fogueira isso aqui seria a minha sugestão para a fogueira legal até porque a gente tem esse gramado aqui não prejudicando a Mãe Natureza perfeito a gente tem esse gramado com o piso tem esse espaço aqui com o piso para poder fazer a fogueira exato tem a Mãe Pontos ali também tem qualquer um desses dois aqui são a minha sugestão acho que até aquele ali que é redondo tenha contato com a natureza e não prejudica o chão também isso não prejudica, não queima o solo olha só gente aqui então nós faremos a fogueira faremos a nossa roda onde nós vamos estar aguardando vocês é muito lindo deixa eu virar olha só é um ambiente maravilhoso eu vou mostrar para vocês aqui com mais é... vamos chegar mais pertinho ali da do paredão do paredão para vocês o início da pista de caminhada tu gostaria de fazer? sim então a gente pode fazer podemos fazer? olha aí ó diferenciado o pessoal vai gostar olha aí olha só as propostas a nossa pista de caminhada ela tem um circuito de 1.200 metros mas aqui no início não mostra o quanto a gente vai ficar próximo da natureza porque ela é bem árbo né? bem no meio do verde então vale a pena vamos fazer olha só vamos incluir na programação olha só essa aqui esse é o paredão de escalada é o paredão de escalada depois do paredão de escalada a gente tem o circuito de arvorismo o ponto 1 que acaba com uma tirolesa de 30 metros de altura e depois temos o circuito 2 os dois juntos são considerados o segundo maior arvorismo do Brasil que bacana segundo módulo agora a gente está em uma manutenção preventiva então a gente acaba usando por enquanto só o primeiro módulo dele e aqui começa a pista que vai não ali começa a pista de caminhada aqui é para fazer caminhada aqui na verdade começa a pista de caminhada ali em frente aqui começa isso tá entendi ali em frente aqui é uma lomba para um carrinho de lomba aqui normalmente a gente tem o lombas racing né então carrinho de lomba ou do hotel aqui parece uma limusine perto do que a gente fazia quando era criança que era só mamadeira polimã que legal gente olha só já reportamos a nossa infância né já começando a tratar a criança interior então aqui a tirolesa olha ali vamos lá vamos lá vamos mostrar aqui o pessoal isso aqui nós temos todo o circuito de arvorismo com as atividades aéreas né olha que bacana gente chegando mais próximo ali consegue visualizar melhor ela já começa aqui né passando o paredão escalada ali ó que legal cada poste desse de um poste ao outro é um circuito diferente vocês conseguem visualizar gente porque depois do paredão aqui tem um caminho ó indo aí depois tem uma caminhada só com cordas isso vamos lá a visibilidade ali vai ser melhor uau que show é demais vem pra conexão Gaia é muito bom gente isso aqui é demais que nem digo assim a gente vai ter um número não muito grande de pessoas porque é pra gente poder proporcionar a melhor experiência pra vocês e o ambiente é fantástico olha só continuação nosso circuito de arvorismo aqui o circuito de arvorismo vamos lá ó aqui deixa eu mostrar aqui que eu acho que aqui vai ficar legal de mostrar ó aqui o circuito pega mais uma parte lá é pra quem gosta de esportes radicais né Gustavo exatamente ok e agora agora pra onde a gente vai? agora a gente vai começar a nossa pista de caminhada olha vamos lá então conhecer a pista de caminhada aqui no Vila Ventura como eu tava comentando a gente tem bastante pé de buchá tem mais de dois mil pé de buchazeiro né que é uma fruta nativa aqui da região que proporciona vários benefícios pra saúde também essa época do ano e quando vocês vierem pra cá ainda vai ter buchá né então vai ser um prazer ofertar até pra aqueles que não são daqui de perto conhecerem a fruta também se quiser filmar ali ó que legal vamos filmar aqui no chão já tem uma prévia dos buchazeiros isso aí olha só os buchá aqui só um alguns deles que linda pra quem não conhece muito boa bem docinha né a gente faz outras frutas aqui até pras nossas sobremesas suco de buchá a gente fez isso no final de semana que legal cheesecake de buchá a gente andou fazendo então a gente utiliza o que nós temos aqui que legal pra fazer também parte da nossa gastronomia né que bacana fez um molhinho de buchá então a gente acaba usando não só o buchá mas o tomate agora a gente tá com uma plantação de tomates aqui na estrutura que bacana também já usa tudo daqui e é orgânico né orgânico totalmente orgânico viu só às vezes tem pessoas que perguntam assim porque eu dou muita dica né sobre alimentação mais orgânica mais simples do plantar o quanto é importante isso até pra gente fazer a conexão com os nossos irmãos estelares com os mestres ascensos com a espiritualidade e também pra que faça bem pra nossa saúde né gente e eu vou mostrar aqui pra vocês o quanto os buchá tem no chão olha só é carregadinho quantos mil dois mil buchá tem mais de dois mil pés de buchá que legal olha só na estrutura do hotel que bacana e realmente tem que fazer mousse de buchá a gente acaba fazendo fazer suco de buchá vários itens atrativos pra nossa gastronomia né usando o que a gente tem de melhor na casa também isso aí que legal cachaça de buchá também é um produto que agora a gente tá planejando fazer a venda das garrafinhas de cachaça de buchá diz que é muito bom pra quem gosta e aprecia né sim então a gente tá planejando já a nossa garrafinha pra dar até como uma lembrança pros ótimos que vem aqui a gente nem fazer essa cobrança do mimo né então na saída do hóspede ali ou do dia né se estiverem passando somente o dia a gente tem como uma característica nossa um produto relacionado a essa fruta típica da região aqui que legal e agora pra onde é que a gente vai? pra lá? vamos fazer a trilha? pode ser? claro vamos lá vamos continuar fazendo a trilha aqui a trilha acho que vai valer bastante a pena muito, muito, muito enquanto a gente vai mostrando aqui pra vocês vão colocando as suas perguntas se vocês tiverem dúvida principalmente o pessoal que tá vindo pra cá tirem essas dúvidas perguntem porque a hora agora é a hora até porque se eu não souber o Gustavo tá aqui pra me ajudar exatamente ele vai conseguir ele vai conseguir ajudar a tirar todas as dúvidas de vocês e então o que que você tem pra falar dessa 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 trilha aqui pra gente Gustavo? olha hoje nós temos como área do Eco Resort Vila Ventura são 22 hectares e no geral terreno são 82 né 82 hectares como eu falei essa pista de caminhada ela tem um trajeto de 1.200 metros e a gente até 2013 nós tínhamos um mini zoológico onde eu vou mostrar pra vocês onde eram os viveiros tínhamos arara, tucano, macaquinhos conheci é? conheceu? e por conta da vinda da seleção do Equador a gente teve que reduzir esse custo com a alimentação dos animais até pra eles ficarem melhores preservados e cuidados já que a gente estava com outro foco naquele momento a gente doou pro zoológico de Sapucaia que legal porém a gente vai passar ali pelo viveiro onde eles ficavam tu sabe que esses dias eu fiquei sabendo através de uma amiga porque tem sabe o que que acontece? as vezes tem muito boato as vezes as pessoas acham que no zoológico as vezes os animais não são bem tratados e tal e ai eu conversando com ela ela disse pra mim ela é Michelle os animais no zoológico de Sapucaia estão super bem tratados e muitas pessoas diziam que não estavam sendo e ai eu digo assim nossa que coisa boa fiquei muito feliz de saber que os animais estão sendo bem tratados no zoológico e lá eles tem toda assistência até porque muitos animais eles são recolhidos de maus tratos de pessoas as vezes que pedem que pegam o bichinho porque tem aquele apego de querer ter mas não sabe como cuidar e são animais silvestres são animais que exatamente aqui nós temos também nessa floresta vários cogios a gente tem o Jorge Aragão que eu posso até citar o nome que legal porque ele é o nosso hóspede mais assíduo aqui as vezes quando tem coffee break aqui na sacada do mato ele tá pro perto a gente tem que estar vigiando pra ele não comer um sanduichinho de alguém né mas o Jorge Aragão ele é super receptivo faz pose pra fotos a gente até não costuma alimentar porque pra deixar ele no ambiente dele que ele vai caçar o próprio alimento então se a gente passa a dar o alimento ele vem ele fica mais próximo do ser humano o que não é bom pro habitat do bugio né mas o Jorge Aragão como eu comentei ele é bem receptivo aqui? isso e daí tem a família também então aqui nessa mata principalmente no verão a gente vê bastante bugio ó vou virar a câmera pra vocês verem o que que é a mata olha só aqui é a natureza aqui começa bem aquela parte que eu comentei pra vocês bem árvore mesmo tu não consegue imaginar que tem essa pista de caminhada com um contato tão próximo da natureza né que legal às vezes a gente faz um minutinho de silêncio aqui tu escuta do barulho de água dos pássaros dos grilos né então a conexão realmente com a Mãe Gaia é sensacional ó e a Mãe Gaia agradece quando a gente trata ela com todo amor e carinho né gratidão 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 imensa por estar aqui fazendo esse passeio contigo gratidão também muito gostoso muito bom é um prazer recebê-los né porque eu não posso falar recebê-los porque a gente está com os internautas aí sim é minha primeira participação num vídeo ao vivo gente que legal então é um maior prazer mesmo assim né estar recebendo vocês e tendo a oportunidade de contar um pouco mais a história do Vila Aventura quero ouvir dúvidas isso aí né mandem suas dúvidas aí um pouco o máximo que eu posso ajudá-los vai ser um prazer que legal né vamos sim pessoal se inscrevam justamente porque a gente está conversando aqui com o Gustavo e a equipe também do Vila Aventura estruturando tudo com muito cuidado dedicação e muito amor especialmente para vocês verdade muito carinho muito carinho nossa quando quando eu eu te comentei né Gustavo quando eu quando eu tive a luz de fazer a conexão Gaia aqui no Vila Aventura foi algo surpreendente eu chego a me arrepiar por quê? eu recém tinha acabado de ter uma canalização de receber a canalização de Gaia que vai ser aqui que nós vamos falar sobre ela é uma mensagem muito importante e de uma amorosidade muito grande também e aí no meu primeiro ao vivo sabe quando é que foi meu primeiro ao vivo? foi lá por meados de junho meu primeiro ao vivo é eu gaguejava não estava muito à vontade mas eu precisava fazer porque o YouTube diz pra gente fazer certo e aí errava às vezes alguma alguma palavra alguma informação mas enfim tudo deu certo no final e muitas pessoas começaram a pedir um encontro um encontro um encontro queriam um encontro um curso onde é que é ser e tal eu digo gente as pessoas estão pedindo um encontro o que que eu vou fazer aonde que eu vou fazer conversei com o Toninho muitas pessoas conhecem já o Toninho né e o Toninho disse Michelle eu não tenho condições de receber todas essas pessoas aqui e foi indo foi indo foi indo foi passando e eu conectando com o meu subconsciente fazendo as minhas perguntas e tal e aí de repente eu acordo num dia de manhã e aparece o nome Vila Aventura eu digo Vila Aventura eu digo nossa eu tinha escutado falar alguma vez não eu já tinha vindo já tinha vindo várias vezes eu já conhecia o Vila Aventura e eu digo assim nossa o Vila Aventura seria o lugar perfeito pra fazer a Conexão Gaia na época não tinha nem nome só sabia que era um encontro e aí a Adriana me convidou pra vir aqui conhecer o espaço que eu já conhecia mas ela ela me convidou pra pra ver e pra dizer o quanto eles podiam me ajudar a fazer esse encontro então gente aqui tem um time de operação e quando eu vim conversar com a Adriana é nesse dia ela me disse que só tinha a data disponível do dia 4 de 4 de 2020 e quando eu olhei aquela data eu digo assim gente conexão total sincronicidade total então eu digo assim bom é perfeito é perfeita essa data e aí nós começamos a organizar juntos surpresa 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 uau que caminhadinha maravilhosa estamos na última lombada agora isso aí mas vocês vão ver o gran finale dessa caminhada isso aí eu prefiro nem comentar pra vocês só as imagens dirão ah que coisa boa então aqui a gente já está tendo mais ou menos um uma breve um spoiler vamos dizer assim do que que vai ser a conexão Gaia fora é tudo que vocês todas as vivências que nós vamos ter aqui porque primeiro vou contando um pouquinho enquanto a gente vai fazendo essa caminhada como é que vai ser sexta-feira vocês já sabem né que nós vamos esperar vocês com elementos surpresas a fogueira sagrada o luau e no sábado nós vamos ter aula completa de yoga vamos trabalhar a criança interior cura da criança interior depois nós vamos fazer as vivências de conexão com a alma vamos trabalhar as nossas sombras para iluminação depois nós vamos ter outros elementos surpresas que eu não posso contar agora porque ainda é surpresas mas provavelmente a gente vai ter acesso a elementos de muita conexão que vocês vão se surpreender e aqui a gente está chegando no final da nossa pista olha só gente um pequeno presente que seria essa figueira vou ver aqui para vocês olha só que lindo ah eu amo figueira essa figueira aqui é a nossa figueira casamenteira a gente costuma receber muitos casamentos querida e é o ponto principal assim a gente a visita dos noivos a gente tem algumas opções para sugerir e essa figueira ela ganha sem muito esforço vai ser aqui que legal então tem fotos no nosso site vocês querem dar uma olhada dos últimos casamentos no instagram do hotel também que legal olha que lindo foi agora mesmo passado quantos seres de luz moram aqui alguns olha só que linda e eu já estou pensando aqui nós vamos ter uma dinâmica aqui na figueira ah vamos já sei até qual é então todos esses espaços que a gente está conhecendo aqui todos eles nós teremos uma dinâmica e tudo é em relação a conexão com a alma corpo e planeta e agora vou virar de novo para vocês conhecerem um pouquinho mais esse lugar lindo aqui nós temos o prédio África em frente e o prédio África ele foi inspirado justamente num prédio da África olha que bacana inclusive uma curiosidade do hotel também é que nos anos de entre 2000 e 2013 o proprietário senhor Samuel ele viajou por diversos lugares do mundo então desde o nome Vila Ventura ele pegou de dois eco-resorts que ele visitou em Portugal Porto Ventura e Vila Madeira que legal então de 2000 a 2013 ele fez uma junção de todas as viagens a gruta que a gente vai conhecer é inspirada numa caverna da Disney também olha que legal gente tem a pousada então cada ponto tem uma curiosidade ele diz assim que ele é um copião mesmo ele foi nos lugares nada se cria tudo se copia exatamente graças a Deus que ele copiou uma coisa tão bonita olha só eu acho que o pessoal está trabalhando ali tem muito barulho a gente não vai entrar mas aqui é mais um salão África no meio da natureza tem umas 200 pessoas também isso um pouco maior né tem bastante barulho ali mas no dia vocês vão conhecer aqui nós temos 4 suítes né essas suítes são as mais próximas do lago que eu também vou estar mostrando para vocês sabe o que é legal Gustavo? é porque eu fiz os trailers opa deixa eu virar aqui ele está meio teimoso essa satélite sabe o que é legal? é que o pessoal já conhece o trailer da Conexão Gaia e aí hoje é e aí hoje vocês estão conhecendo mais a fundo aqui o Vila Aventura então isso que é bacana olha só que amor as cabanas aqui elas tem o diferencial a sacada delas dá para o lago direto né pode estacionar o carro na porta do apartamento também isso é um diferencial bem bacana algumas vezes esse aqui não pegou chave né não peguei a chave infelizmente não tem problema mas tem fotos também no instagram e no site essa 301 aqui o diferencial dela é a hidromassagem que tem dentro do apartamento então tem uma hidromassagem normalmente é vendida para núpcias também e tal que legal então assim ó vocês já sabem quem quiser fazer o casamento aqui no Vila Aventura quem sabe não vai sair casal da Conexão Gaia tudo pode acontecer né gente não posso nem 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 falar mas assim ó na realidade a proposta é a conexão com a natureza o contato com a alma corpo e planeta mas o universo ele é muito sábio é a inteligência criadora que existe em cada uma cada um de nós sabe o que é melhor para nossas vidas e sabe o que é melhor para todos então deixa né deixa o universo mexer os pauzinhos e ele fazer a obra aqui eu vou mostrar para vocês a esquerda o nosso lago lago para pescaria também olha que legal para que eles gostam ou só curtir esse ventinho né sim, olha só o lago só curtir essa estrutura ele tem um outro lado do lago também esse aqui é só um dos lados né que bacana esse aqui mostra no trailer ó porque ali é a cabana lá é a sacada que a gente viu a frente dos quartos e aqui é o lago onde pode se pescar e aqui à direita a gente tem as sacadas da pousada aquele prédio que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo então aqui nós temos uns 24 apartamentos que ficam à disposição também que legal olha só agora vamos isso vamos por aqui agora para vocês conhecerem deixa eu virando a câmera aqui que aí a gente vai conversando com o pessoal gente vão colocando as suas perguntas as suas dúvidas o que a gente vai agora mostrar para o pessoal agora eu vou mostrar para o pessoal aqui a recepção da pousada e depois o prédio do evento pera ali aqui recepção da pousada o quarto apartamento é da casa da família até os anos 2000 que legal que delícia um sonho muito peculiar do nosso diretor o senhor Samuel ele vive isso aqui ele mora aqui dentro justamente por isso ele tem esse carinho com a estrutura a recepção da família até o quarto apartamento era a casa que legal esse aqui é um ambiente muito gostoso ambiente muito aconchegante aqui do Vila Aventura e lá em cima ficam os quartos aqui tem uma lareira para o inverno para quem vive aqui no sul sabe que a lareira é uma é um dos das ferramentas indispensáveis olha só que amor lareira fogão a lenha uma boa feijoada em um Mocotó vou mostrar para vocês aqui embaixo daí pede o mato vamos olhar então agora mostrar aqui vocês viram gente quando a gente fala que esse é um lugar multifuncional com natureza preservada agora vocês estão conhecendo tudo o que tem aqui na Vila Aventura onde é que é Samuel? eu estou com o nome de Samuel ele está aqui embaixo descendo aqui nós temos espaço kids aqui uma casinha para as crianças de 0 a 5 uma brinquedoteca não é? aham agora a gente vai descendo aqui onde serão as salas isso aqui nós vamos ter algumas atividades também com vocês e são ambientes olha Chimarródromo uma rodinha também gente ótimo perfeito gente assim aqui no sul a gente tem o nós temos um hábito que todo mundo sabe que é o tal do chimarrão e olha só o que que o Vila Aventura preparou um espaço para os chimarreiros olha só aqui se faz as rodas de conversa e não podia faltar esse Chimarródromo aqui no Vila Aventura o Samuel ele pensou em tudo pensou em cada cantinho com muito carinho que legal ele vive isso até hoje que bacana até ele mora aqui ó em um desses apartamentos que tem nesse corredor abaixo aqui abaixo tem uma portinha ali o seu Samuel ele mora em um dos apartamentos que ele vive aqui tem que morar aqui né ele está muito presente tem que morar inclusive a gente está fazendo também o projeto Vila Aventura Condomínio olha só vai ser lançado agora até o final de março o projeto do Vila Aventura Condomínio se vocês quiserem maiores informações é condominio arroba vilaventura.com.br só mandar um e-mail lá e tem no site também algumas informações exato que legal gente eu quero morar no Vila Aventura será possível será possível o que vocês acham? a partir de 2022 a partir de 2022 já teríamos terrenos né terrenos né que legal que bacana muito bom imagina a Conexão Gaia uma vez por mês aqui eu que quero eu também gostaríamos muito é isso aí vamos deixar para o universo vamos ver o que que ele vai nos ver que que ele vai reservar para a gente né Gustavo porque tem coisas que não estão nas nossas mãos e e Deus sabe o que é melhor para todos nós né e se for para você será muito tranquilo olha só que legal essas instalações aqui também que o Gustavo vai ah ok gente eu posso pegar uma chave não tem certeza tranquilo peço desculpa não tá tudo bem vamos então para o próximo fechado o prédio não tem problema vamos lá fica um cantinho de surpresa isso aí não precisamos mostrar tudo né exatamente agora qual é o próximo passo agora acho que a gente sobe para a recepção principal né e aí finaliza o teu vídeo na gruta na verdade antes de qualquer coisa vamos conhecer a gruta gente vamos lá então vamos lá conhecer a gruta vamos embora eu sempre digo não dá para vir no Vila Aventura sem conhecer a gruta tem pessoas que cometem esse pequeno erro não é porque elas não sabem ou talvez porque venha muito rápido é verdade porque eu acho que se você tem a oportunidade de apreciar a gruta nossa verdade é não pode vir para o Vila Aventura não pode vir para o Vila Aventura e não apreciar a gruta verdade eu desde a primeira vez que eu vim num dos eventos aqui no aqui no Vila Aventura que eu vim eu vim na época quando eu trabalhava na DEL computadores do Brasil que foi uma das multinacionais que eu trabalhei que é uma das empresas do meu coração vamos por aqui por aqui por aqui por aqui também então foi através dela que eu conheci o Vila Aventura nós fizemos uma dinâmica aqui porque a gente sabe que é trabalhando na 3D com multinacional com clientes metas enfim isso acontece com muitas pessoas a gente precisava de um momento para relaxar então a empresa pensava muito nisso e não só essa empresa como muitas pessoas também como muitas empresas também pensam nisso né isso e aqui tem muitas parcerias né nós temos um foco empresarial nesse sentido que a gente chama de TEAL treinamento experiencial ao ar livre então a proposta conforme a adequação treinamentos de equipe fortalecimento de grupo gestão líderes então a gente tem atividade por exemplo carrinho de lomba onde o pessoal monta seu próprio carrinho de lomba tem um trabalhador um funcionário do hotel que faz o papel se caracteriza como o comprador do carrinho de lomba então uma série de fatos assim que vai ser analisada a tua recepção são feitos quatro grupos então são quatro compradores então vão ter que ser feitos quatro carrinhos de lomba tem toda a produção a execução a venda do carrinho e essa atividade por exemplo ela finaliza com a corrida tudo é cronometrado e depois no final tem o processamento da atividade com o tempo do carrinho como é que foi o atendimento a recepção todos os cuidados para se afinar num contexto geral do que o pessoal levou daquela atividade não só a brincadeira então a gente usa bastante o hotel como ferramenta para trabalho aqui também que é treinamento experiencial ao ar livre muito bom e agora olha só eu vou mostrar uma parte uma das partes principais que vocês assistem também nos trailers olha só que legal verdade aqui é a passarela? é a passarela da piscina passarela da piscina aqui é onde a gente chega também lá na gruta tchau 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 ao final dessa passarela vocês já sabem que é a gruta então fica a dica o pessoal vai conhecer a gruta e na gruta nós teremos uma meditação e agora eu vou falar mais porque chegando lá na gruta é que vocês vão entender tem a ver com a conexão gai e nós estamos chegando tchau 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 chegando perto da gruta pertinho da gruta aqui também nós temos as salas de terapia do spa então fica um ambiente muito próximo do outro é muito convidativo assim que legal olha só gente vão deixando seus comentários depois da live aqui também deixem seus likes compartilhem essa live com as pessoas que vocês querem que estejam com vocês principalmente as pessoas que vão estar na conexão gai vocês compartilhem ah eu quero convidar um amigo quero convidar a tia a irmã a mãe o pai enfim convidem compartilhem esse vídeo para que as pessoas conheçam também um pouco do espaço que nós vamos apreciar verdade então aqui a gente está chegando na porta da piscina térmica vamos lá se prepara mais um pouquinho aqui tchau 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 vamos ver aqui olha só que ambiente agradável já está começando a ficar quente fica sempre esse pessoal em torno de 30 a 35 graus conforme a temperatura da rua isso então ela está sempre aquecida e olha só o que acontece nós faremos a meditação no período aqui estamos de volta voltamos gente não tem sinal na gruta faz algum sentido faz algum pouco sentido então a gruta vai ficar esse gostinho só para quem vai estar aqui com a gente infelizmente a gente não vai conseguir mostrar a gruta para vocês vocês podem acessar fotos também no instagram do hotel temos fotos da gruta no site oficial do hotel também vilaventura.com.br ali e no próprio google também se vocês botarem em vilaventura a primeira foto que aparece é da gruta a gruta ela é muito vamos dizer assim requisitada e muito famosa aqui na Vila Aventura verdade é próximo semelhante a ela a gente tem uma em São Paulo somente que legal só no estado de São Paulo e o projeto dela o projeto dela é aquele que você falou que o seu Samuel ele viajou por diversos países quando ele foi visitar a Disney ele viu uma gruta semelhante e daí ele conseguiu o contato do arquiteto para trazer esse trabalho bem feito para cá então ela parece uma caverna e quanto mais o tempo passa mais aspecto de realista ela é né tem estalactites tem todo um projeto de caverna mesmo né que legal nas fotos vocês vão poder acompanhar melhor e ao vivo e ao vivo então para quem vai estar aqui na Conexão Gaia é no sábado à noite será a meditação na gruta vocês viram como é que é um pouquinho só da gruta mas infelizmente lá não tem sinal então não tem como a gente mostrar aqui para vocês o pessoal já está entrando já no site vendo então escrevam-se porque no sábado à noite a gente vai fazer a meditação dentro da gruta nós vamos ter terapeutas que vão auxiliar nesse processo então vem para cá com a gente porque vai ser algo assim olha incrível indescritível essa jornada de três dias aqui no Vila Ventura Eco Resort em Via Mão no Rio Grande do Sul na Conexão Gaia então gente gostaram e aqui então vai acontecer a Conexão Gaia a conexão mais profunda de contato com a alma corpo e planeta aqui o foco é autoconhecimento expansão da consciência e elevação de energias telúrica cósmica espiritual então sintam-se todos muito bem-vindos para estar com a gente nesse momento tão especial um beijo no coração fiquem com Deus e gratidão e tchau